Quem inventou o que é certo não me conhecia Eu já passo meu recado pelo meu semblante Eu desconto toda minha raiva em putaria Cê me entende quando eu digo eu vou sentar bastante Se racha bate, se não sustenta não late Tem que ter experiência pra andar nessa materate Vem quente certo que o fogo aqui é eterno Tô acostumada com o calor do inferno Vai ter que entregar tudo pra quem não vale nada Eu disse eu quero tudo e eu disse eu quero agora E se não tenho o que eu preciso então vaza fora Isso é só pra tu entender onde o perigo mora Se você acha que aguenta, me devora Tu sabes todas mis hermanas me amam, mamá Solo paro quando o papi me amam, mamá Será que puedes apagar me amam, mamá E eu passo la palabra para a mona Se eu boto minha cara é sinônimo de grana e a verdade é que eu ainda tô aqui A dole tá limpia tipo olá, copa que tá aqui eu vou falir Essa black bulgarity deixa tonto Realidade não canta o conto digo conto Não tá fazendo minha história no meu verso floreco não compro Rudy Guy sem promessas Eu sempre aviso quando um puto está na reta Beat não me testa, meu flow é rimar na testa Se homem fraco é mato eu chego jardineira nessa Eu sento nesse otário e ele ama Por isso que essa parte reclama no meu twitter Ela é hot, sigo fumando ela igual rach Eu sou o boro, olha pra mim, já tá com arboni Urias, monabi, não consegue competir, vai ter que me engolir Cuidado que a mazara te passa por cima de ti Eu ando viajando muito, já a gente tá aqui ó Ando te mandando nude lá de Ohio E se parar no red tube eu te mato hoje Te chamo de papo e te lo mesmo sendo novo Elas me chamam de papo, eles mamacita Cês chutam, mas foi na trave eu te mato, nigga Eu sento o som do grave tipo balerina Cês vão se matar falando, eu vou ficar rico Dona da cintura ignorante, meu bebê é viciante Eu não ficaria bem nesse instante Problema com papo e nuca, quero diamante Minha bunda já tá na nuca, eu pego a diamante Aquele pique mulher gato, olha a rapa grande Eu te amasso, isso é fato só por um instante Pega a faixa roselaça, eu vou sentar bastante Vou sentar bastante Tchau 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 Tchau